O Brasil está aqui na oficina, que vocês todos conhecem, neste momento estou-lhe ver as obras da oficina, estou-lhe muito feliz, o mercado do estado de Japão, todos de aqui também, porque eu já comi-me na oficina, e é difícil não poderes fazer a migração da oficina, vamos ao projeto de update, até os pontos a favor.